Quer começar a estudar, mas a grana tá curta? Nós não queremos que a mensalidade seja um problema. Por isso, a Uni Guaracá trouxe uma série de facilidades pra você começar a investir no seu futuro agora mesmo. Matriculando agora na Uni Guaracá, você vai pagar só metade da mensalidade, o primeiro semestre todinho. É isso aí. Estudar na Uni Guaracá é o ideal pra você e ainda cabe no seu bolso. Aproveite essa oportunidade e vem estudar aqui na Uni Guaracá. E aí